Queridos amigos e irmãos, celebramos a festividade do Batismo do Senhor, que no primeiro domingo depois da solenidade da Epifania, encerra o tempo de Natal com a manifestação do Senhor no Jordão. Segundo a narração do evangelista Mateus, Jesus foi da Galileia ao Rio Jordão para ser batizado por João. Com efeito de toda a Palestina, corriam para ouvir a pregação deste grande profeta, o anúncio do advento do reino de Deus, e para receber o batismo, ou seja, para se submeter àquele sinal de penitência que chamava a conversão do pecado. Embora se chamasse batismo, ele não tinha o valor sacramental do rito que hoje celebramos. Com efeito, como bem sabéis, é com a sua morte e ressurreição que Jesus instituiu os sacramentos e faz nascer a igreja. O batismo administrado por João era principalmente um ato penitencial, um gesto que convidava a humildade diante de Deus para um novo início. Mergulhando na água, o penitente reconhecia que tinha pecado, implorava de Deus a purificação das próprias culpas e era convidado a mudar os comportamentos errados. Por isso, quando João Batista vê Jesus, que em fila com os pecadores vem para ser batizado, fica admirado. Reconhecendo nele o Messias, o Santo de Deus, aquele que é sem pecado, João manifesta o seu desconcerto. Ele mesmo, aquele que batiza, teria desejado receber o batismo de Jesus. Mas Jesus exorta-o a não opor resistência, a aceitar o cumprimento deste gesto para realizar o que é conveniente para cumprir toda a justiça. Com esta expressão, Jesus manifesta que veio ao mundo para fazer a vontade daquele que o enviou, para cumprir tudo aquilo que o Pai lhe pede. Foi para obedecer ao Pai que ele aceitou fazer-se homem. Este gesto revela, antes de tudo, quem é Jesus. É o Filho de Deus, verdadeiro Deus, como o Pai. É aquele que se humilhou para se fazer um de nós. Aquele que se fez homem e aceitou humilhar-se até a morte e morte de cruz. O batismo de Jesus insere-se nesta lógica de humildade. É o gesto daquele que quer tornar-se um de nós, que se põe em fila juntamente com os pecadores. Ele, que é sem pecado, deixa-se tratar como pecado para carregar nos seus ombros o peso da culpa da humanidade inteira. É o servo de Javé de quem nos falou o profeta Isaías. A sua humildade é definida pelo desejo de estabelecer uma comunhão plena com a humanidade, pelo desejo de realizar uma verdadeira solidariedade com o homem e com a sua condição. O gesto de Jesus antecipa a cruz, a aceitação da morte pelos pecados do homem. Este gesto de humilhação com que Jesus quer identificar-se totalmente com o designo de amor do Pai manifesta a plena sintonia de vontade e de intenções que existem entre as pessoas da Santíssima Trindade. Mediante este gesto de amor, o Espírito de Deus manifesta-se como pomba e desce sobre ele. E naquele momento, o amor que une Jesus ao Pai é testemunhado a quantos assistem ao batismo. é testemunhado por uma voz vinda do alto que todos ouvem. O Pai manifesta abertamente aos homens a profunda comunhão que o une ao Filho. A voz que reçoa do alto testemunha que Jesus é totalmente obediente ao Pai e que esta obediência constitui a expressão do amor que os une entre si. Por isso, o Pai põe a sua complacência em Jesus, porque reconhece no agir do Filho o desejo de cumprir em tudo a sua vontade. Eis o meu Filho muito amado no qual pus toda a minha complacência. E esta palavra do Pai faz referência também antecipadamente à vitória da ressurreição. O batismo que os pais pedem para os seus filhos insere-se neste intercâmbio de amor recíproco que existe em Deus entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deramado sobre elas, o amor de Deus inunda-as com os seus dons. através deste banho da água, desta imersão na água, os filhos são inseridos na própria vida de Jesus que morreu na cruz para nos libertar do pecado e ressuscitando venceu a morte. Por isso, imersos espiritualmente na sua morte e ressurreição, estes filhos são libertados do pecado original e neles tem início a vida da graça que é a própria vida de Jesus ressuscitado. Ele, diz São Paulo, entregou-se por nós a fim de nos resgatar de toda a iniquidade, de nos purificar e de nos constituir como seu povo predileto, zeloso na prática do bem. Doando-nos a fé, o Senhor concedeu-nos o que existe de mais precioso na vida, ou seja, o motivo mais verdadeiro e mais belo pelo qual viver. É pela graça que cremos em Deus, que conhecemos o seu amor com o qual Ele deseja salvar-nos e libertar-nos do mal. Juntamente com o profeta Isaías, cada cristão pode repetir o Senhor plasmou-me desde o ventre materno para ser seu servo. Assim, constituem um dom inestimável do Senhor que reservou para si mesmo o coração de todos os seus filhos para poder acumulá-lo com o seu amor. através do sacramento do batismo consagra-os e chama-os a seguir Jesus mediante o cumprimento da sua vocação pessoal em conformidade com aquele particular designio de amor que o Pai tem em mente para cada um deles. A meta desta peregrinação terrena será a plena comunhão com Ele na felicidade eterna. recebendo o batismo as crianças obtêm como dádiva um selo espiritual indelével o caráter que assinala para sempre a sua pertença ao Senhor e que os torna membros vivos de seu corpo místico que é a igreja. enquanto começam a fazer parte do povo de Deus para estas crianças tem início um caminho de santidade e de conformação com Jesus uma realidade que é inserida nelas como a semente de uma árvore maravilhosa que deve poder crescer por isso compreendendo a grandeza deste dom desde os primeiros séculos houve o cuidado de conferir o batismo às crianças recém-nascidas sem dúvida depois será necessária uma adesão livre e consciente a esta vida de fé e de amor e por isso é preciso que após o batismo elas sejam educadas na fé instruídas segundo a sabedoria da sagrada escritura e os ensinamentos da igreja de tal modo que se desenvolva nelas o germe da fé que hoje recebem e possam alcançar a plena maturidade cristã a igreja que recebe os recém-nascidos entre os seus filhos deve assumir a tarefa juntamente com os pais e os padrinhos de acompanhá-las ao longo deste caminho de crescimento a colaboração entre a comunidade cristã e a família é mais necessária do que nunca sobretudo no atual contexto social em que vivemos onde a instituição familiar é ameaçada de vários lados e se encontra a enfrentar não poucas dificuldades na sua missão de educar na fé a falta de referências culturais estáveis a rápida transformação a qual a sociedade é submetida continuamente tornam deveras árduo o compromisso educativo por isso é necessário que as paróquias as comunidades se empenhem cada vez mais em acompanhar as famílias que são nas pequenas igrejas domésticas naquela tarefa tão importante de transmissão da fé meus irmãos vamos procurar viver bem neste domingo na festividade do batismo do Senhor fazendo memória do nosso batismo procurando depois viver no dia a dia esta graça tão importante que recebemos de Deus sermos seus filhos vivermos como filhos e vivermos como irmãos na igreja de Jesus Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém